Música Sempre que trabalhamos no draft CAD nós temos um fecheiro que é gravado no formato DWG imaginem que eu estou a trabalhar neste fecheiro e agora vou aqui fazer umas pequenas alterações por exemplo vou colocar aqui uma trama uma trama do tipo gradient nesta área que aqui está e no final vou gravar o mesmo fecheiro na mesma pasta eu vou lhes mostrar primeiro aqui a pasta onde eu tenho o fecheiro gravado portanto ele está aqui está no formato DWG depois tem dois formatos DWL e DWL2 porque neste momento o fecheiro está aberto estes fecheiros desaparecem depois quando eu fechar o draft CAD mas quando eu fizer um save portanto faço file save quando eu voltar àquela pasta ele vai-me adicionar um fecheiro com a extensão .back o que é que é a extensão .back? o .back corresponde à gravação do fecheiro antes de eu ter feito esta alteração ou seja, se eu restaurar este .back eu vou encontrar o fecheiro tal e qual como ele estaria na gravação anterior como é que eu faço isso? portanto no Windows eu tenho que pôr as extensões visíveis portanto tenho que ficar com o .back visível portanto vou aqui ao botão direito do rato e faço mudar o nome e na extensão .back mudo para DWG mas há aqui uma ressalva é que quando eu fizer enter o que acontece é que obviamente na mesma extensão portanto vamos ter o mesmo fecheiro portanto aqui está-me a dar a indicação que ele vai alterar a extensão portanto eu quero alterar mas diz-me que já existe um fecheiro com o mesmo nome nesta localização ou seja, ele pergunta-me se eu quero mudar o nome de lareira.back para lareira 2.WG eu vou dizer que sim portanto ele criou-me um segundo fecheiro e se eu agora abrir este fecheiro no draft card portanto faço file open e abro lareira 2 portanto eu verifico que tenho aqui o fecheiro conforme ele existia antes de eu ter feito aquela alteração e aquela gravação portanto vamos fechar este fecheiro e vamos aqui novamente apagar este fecheiro daqui portanto eu não o quero aqui e vamos voltar ao draft card agora vamos imaginar que eu não queria portanto por defeito o draft card queria o fecheiro .back como é que eu controlo se eu quero que apareça o .back ou não eu vou aqui ao comando options portanto posso escrever na linha de comando options ou então basta-me clicar por exemplo aqui na linha de comandos no botão direito do rato e selecionar options ou aqui no meio e selecionar options se eu vier agora aqui ao separador open and save ele aparece-me aqui a opção para criar o fecheiro .back portanto ela aparece aqui onde diz create backup copy with each file se esta opção estiver desativada ele não cria o fecheiro .back eu vou manter conforme está portanto se eu desativar ele não me cria o fecheiro .back eu vou agora voltar ao meu fecheiro vou eliminá-lo eliminar a trama peço desculpa e vou novamente gravar mas antes de gravar eu vou alterar o sítio onde eu quero criar o fecheiro .back isto é muito importante porquê imaginem que nós estamos a trabalhar por exemplo na nuvem portanto numa dropbox ou no one drive ou seja o que for que tem um espaço limitado portanto nós vamos ter sempre os nossos fecheiros duplicados vamos ter sempre o fecheiro .back e o fecheiro .back na mesma pasta o que é que isto vai levar? vai levar a que o nosso espaço na cloud portanto seja reduzido para metade muito facilmente porque estamos a duplicar fecheiros então o que é que nós podemos fazer? nós podemos alterar o sítio onde queremos gravar os fecheiros .back para por exemplo uma pasta qualquer no nosso disco rígido como é que eu faço isso? portanto eu digito na linha de comandos o comando move back vamos aqui ampliar move back e ele pede-me aqui um novo valor para o move back isto é um bocadinho estranho para se escrever mas o que é que eu vou fazer para conseguir fazer isso de uma forma rápida? eu vou no windows localizar a pasta no meu explorador do windows localizar a pasta onde eu quero colocar os meus fecheiros .back e reparem no explorador do windows aparece-me aqui o caminho do fecheiro e se eu clicar aqui nesta barra reparem se eu clicar aqui no vazio ele aparece-me ali a indicação c dois pontos etc portanto é este o caminho onde eu quero que os cheiros .back sejam guardados portanto vou carregar no botão direito do rato e vou copiar este texto e agora no draft cad vou fazer control v peço desculpa não é isto que eu pretendia vamos aqui novamente fazer move back e quando ele pede um novo valor eu tenho que pôr aqui o cursor aqui na linha de comandos e fazer um paste e ele aparece-me aqui o caminho para onde eu quero gravar os meus fecheiros .back faço enter e ele dá-me aqui a indicação portanto vou aqui ampliar que foi atribuído um novo valor para move back portanto ele vai gravar agora os fecheiros naquela pasta vamos testar eu continuo neste fecheiro vamos fazer aqui uma pequena alteração neste caso vamos fazer duas alterações colocar aqui uma trama e aqui outra ok se calhar uma trama sólida para vermos bem a diferença ok estou satisfeito vou fazer agora um save e depois de fazer o save vou verificar a pasta inicial reparem continua lá o lareira.dwg mas desta vez ele gravou acabou de gravar um fecheiro mas não criou o fecheiro .back porquê? porque o fecheiro .back agora está na pasta fecheiros .back que foi uma pasta que eu criei especificamente para gravar agora os meus fecheiros .back o que é que vai acontecer? vai acontecer que qualquer que seja o fecheiro e qualquer que seja a sua localização ou numa pendrive ou no próprio disco ou na rede ou na cloud o fecheiro .back vai sempre exclusivamente para esta pasta independentemente do fecheiro independentemente da localização independentemente do nome do fecheiro portanto ele vai sempre criar os fecheiros .back nesta pasta a partir de agora agora imaginem que eu queria alterar isso e queria restituir o meu plano original ou seja gravar sempre o .back na pasta onde eu tenho também o fecheiro .wg como é que eu faço isso? ativo novamente o fecheiro move back e quando ele me pergunta o novo valor para o fecheiro .back eu vou responder na linha de comandos com ponto portanto ele diz-me aqui ponto para point for none portanto se eu fizer ponto enter o que vai acontecer agora é que ele vai voltar a gravar o fecheiro .back na mesma pasta onde eu tenho o fecheiro .back querem ver? vamos fazer file save e agora vamos verificar na pasta onde tínhamos o fecheiro .back passamos a ter então o fecheiro .back portanto o move back permite-me fazer isso mudar a localização do fecheiro .back ou para a pasta onde está o fecheiro .back onde está o fecheiro .back que estamos a trabalhar a trabalhar ou para uma pasta completamente independente ou para uma pasta completamente independente Legenda Adriana Zanotto